A justiça eleitoral confirma que o candidato a prefeito mais votado em Rodrigues Alves não vai assumir o cargo. Ele é considerado ficha suja de acordo com relatórios do Tribunal de Contas da União. O atual prefeito, que perdeu por uma diferença de 190 votos, deve ser reconfirmado no cargo. Francisco Deda teve o registro de candidatura aceito por uma juíza de Cruzeiro do Sul. O Ministério Público Eleitoral recorreu à decisão e o Tribunal Regional Eleitoral reformulou a sentença. Prevaleceu então a acusação contra o candidato, que segundo o Tribunal de Contas da União, é ficha suja. Os conselheiros do TCU não deram direito de recurso à Deda, que cometeu crime de improbidade administrativa quando exerceu o cargo de prefeito, por dois mandatos. Entre 2001 e 2008, ele passou a responder por enriquecimento ilícito e falsificação de documentos, desvio de merenda escolar, de material didático, superfaturamento em obras públicas e dispensa irregular de licitação para construir conjuntos habitacionais. Na decisão unânime dos seis juízes eleitorais, Deda, que pertence ao Partido Progressista e tem como advogado o atual defensor-geral do Estado, João Nóbrega Leal, é citado como reincidente. Já que a sua candidatura para deputado estadual pelo mesmo partido, nas eleições de 2010, também foi impugnada. Como nenhum candidato obteve a maioria absoluta dos votos, não haverá necessidade de uma nova eleição. Burica, do Partido dos Trabalhadores, que já era prefeito, vai reassumir o cargo na prefeitura de Rodrigues Alves. Pela computação oficial, ele teria perdido a eleição por 190 votos. Francisco Deda também foi informado que a retotalização não vai ser alterada. Nem mesmo se ele recorrer aos tribunais de Brasília.